Quero ser feliz 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 Amor, amor, amor Não tem razão Vem a seguir Se o malandro não passa Se o malandro não é feliz Quero ser feliz Como se lutar Ai, meu filho, meu filho Quero ser alguém Que me confieja bem Vem em cima pra um dia feliz Eu não te amo Pra ser o pai de nós Mas agora é a alegria E da dor Eu venho em ter um tempo E da minha receita Amor, amor, amor 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 Amor